você conhece a dele frios não você vai encontrar pizzas frios presunto mussarela palmito tudo para aquele momento gostoso aí a sua confraternização a sua reunião a sua festa você vai encontrar na dele frios e aos finais de semana você vai encontrar assados olha que gostoso não precisa nem fazer o homem dele frios Avenida Danilo Galeazzi vinte e sete e trinta e cinco ou você pede pelo dezessete nove oito dois zero cinco nove nove oito três dele frios uma delícia